E o São Paulo outra vez ataca em busca do segundo gol. Gabriel Novaes escapou ali na direita, tentou na área, apertado, chegou por baixo para tirar o Marco Antônio. E o São Paulo outra vez ataca em busca do segundo gol. E o São Paulo outra vez ataca em busca do segundo gol. Vamos completar 45, vamos então para o tempo acrescido pelo árbitro. Se adianta ali o zagueiro Marco Antônio, enfia a bola na área, tentativa. Dentro do gol do Bahia, bola levantada na área, vai passando por todo mundo, subiu, ela está viva, hein, que corta no corte. Fiquei assustado, acompanha a repetição por outro ângulo, no detalhe, o corte de cabeça, o Henk tem... Na equipe, isso. O Valê primeiro volante e chegou recentemente ao Bahia. E aí vai a informação que é bem interessante. Ele surgiu no Intermunicipal pela seleção de Serrinha. Olha que o Valê... E aí vai a informação que é bem interessante. Tibaia se manda com o Linho, carrega lá pela direita. Para fazer o corte, o Marco Antônio. Está para dentro, vai tentar o ataque. A bola vai para o China, chega cortando bem o Marco Antônio. Sempre os lados, com a entrada do Lucão, o David passa a fazer um pouco mais essa função, saindo mais. A gente percebe ele, o David posicionado pelo lado esquerdo. E entra um jogador que é o Luan, também com essa característica, né? Olha o zagueiro do Vitória, tentativa. Estamos chegando aos 16 minutos, já autorizado pelo Aftro. Bola levantada na área, o desvio de cabeça. Nas nossas redes sociais, tem o Facebook e o YouTube. O esforço ali do Alexandre, mais uma vez, tenta cercar ali o Marco Antônio. O esforço ali do Alexandre. O esforço ali do Alexandre. O esforço ali do Alexandre. Música Na dividida levou a melhor, aí o Luan bate pra frente, rebate Marco Antônio pro Vitória Olha a roubada de bola, olha o Sina, vai pra cima, brigou, tirou de lá Marco Antônio Aí chega cutucando ali o Marco Antônio Passa mais a frente, faz o corta-luz, bom drible de corpo, Daniel Só que aí a cobertura tava ligada no lance, Marco Antônio Chega junto também ali o Rodrigo E olha o contra-ataque, bola na velocidade Sai o Marco Antônio na cobertura Protege, despacha a bola, o capitão Música 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 Música